Para, em nome da lei, senão vou ter que correr atrás de ti. Sena gente, tenha calma, não me enxerga atrás de mim, temos que aquecer primeiro. Quando tu estiver quentinho, passa bem, ok? Calma. Senão não me lesionar. Ok, ok, quando tiveres que parar, diz, senão temos de ano aqui. Como vimos no exemplo anterior, o polícia, eu suspeito, não tenho 5 minutos prévios para fazer um aquecimento para prevenir lesões. Tanto que nós, a fugirmos de alguma coisa, a corrermos para apanhar o autocarro, não vamos fazer um aquecimento para dar-me dessa corrida para prevenir algum tipo de lesão. Isto porque o aquecimento não serve para prevenir lesões. O aquecimento serve, sim, para termos o melhor rendimento na fase fundamental do treino. Quanto mais quentes nós termos, mais rendimento nós vamos ter na fase fundamental. Óbvio que não vamos exceder nem exercitar ao máximo na fase do aquecimento para não estarmos desgastados na fase fundamental, mas temos um aquecimento de 60% a 70% de intensidade para, na fase fundamental, nós estarmos no melhor prazo possível. Porque, na fase fundamental, existem lesões. Mesmo nós estarmos quentes, não temos respeito ao aquecimento, acontece muitas vezes, nós temos lesões na fase fundamental do treino. Por isso, o aquecimento não serve para prevenir lesões, tanto que nós temos lesões com o aquecimento, como sem o aquecimento. Isso é um mito, de aquecer para prevenir algum tipo de ilusão. Esqueçam lá esse mito. Ok, senhores? Espero ter ajudado. Aqueçam sempre, aqueçam bem, mas nunca, antes de apanhar o outro carro, não digam ao senhor para esperar 5 minutos, que vocês têm que fazer um mini aquecimento para dar aquela corrida. Ok? Malta, portem-se bem e até ao próximo dia. Legenda Adriana Zanotto